E aí, meus amigos e minhas amigas, quem fala com vocês é o Silfer da Nebula Games, sejam bem-vindos. Hoje eu trago pra vocês um vídeo onde eu trouxe cinco pontos que eu achei mais interessantes a respeito do remake do Dead Space, que vai estar chegando agora no final de janeiro. Beleza? Então, bora pro vídeo. Pra começar, eu gostaria de ressaltar que esse jogo vai ser exclusivo para os consoles dessa geração. Pra PC isso não vale tanto porque vai depender do seu setup gamer aí, da sua máquina, né? Mas no meu caso, que sou jogador de console ainda, ele vai ser exclusivo do PlayStation 5 e do Xbox Series. Ou seja, os desenvolvedores trarão o que tem de melhor no quesito de cenário, iluminação, atmosfera e inclusive vão agregar até novos locais nesse remake que não estavam presentes antes no jogo original. São algumas salas que disseram ali que vão estar fazendo a presença, mas que não vai alterar a experiência final e vai respeitar a obra original. O segundo item da minha lista, que é dessa vez o personagem principal, o Isaac, vai ter uma voz que vai ser já o dublador conhecido dele de Dead Space 2. No jogo original do Dead Space 1, ele era um protagonista mudo, ele não falava nada durante o jogo e agora o dublador dele vai fazer o retorno e dar vida ao personagem nesse remake. Inclusive, os personagens secundários também vão ter um aprofundamento maior agora, que vai dar mais conexão entre o jogador e todos esses personagens em conjunto com o mundo do game. O terceiro item que vale a pena ser mencionado é a expansão e o detalhamento da história. Como eu acabei de dizer, os personagens já vão ter um aprofundamento maior em cada um, até inclusive os personagens secundários, mas com o lançamento pós Dead Space 1, do 2, 3 e demais mídias como histórias em quadrinhos e séries de TV, vão colocar uma ênfase maior na história, que vai deixar o jogo um pouco mais rico nesse quesito da lore dele. Vai ficar mais imersivo. Dessa vez a gente vai ter mais informações que não estavam presentes antes, o que é maravilhoso, especialmente para quem não jogou o primeiro jogo. O quarto ponto que eu achei interessante mencionar é a melhora nos controles do jogo em geral, especialmente em situações de gravidade zero, que eram áreas que já estavam presentes no jogo original, no primeiro e no segundo, e que para a época ali funcionava que bem, mas eles conseguiram trazer isso para agora, para a atualidade, com uma mecânica ainda melhor desses pontos que não vai ter a gravidade, que a gente vai basicamente flutuar por aí, e vai ter mais facilidade para controlar o personagem dessa vez. E por último, o que eu achei mais bacana, o mais interessante de todos esses que eu citei até agora, são os efeitos aleatórios que podem ocorrer durante o game. Como, por exemplo, você entra numa sala, ela pode ou não conter luz, ou você fica completamente na escuridão, ela pode ter névoa ou não, que a névoa vai influenciar na sua visão, especialmente a aparição de inimigos aleatórios nessas salas. podem aparecer vários tipos diferentes de necromorfos, né, em um ou mais número, e isso é totalmente aleatório, o que eu achei que vai dar uma riqueza muito maior, especialmente para fator de replay do game, vai ser bem bacana essa parte, o que eu acho que vai fazer valer ainda mais o seu dinheiro nesse remake. Eu, com certeza, vou comprar especialmente, porque eu não joguei o primeiro Dead Space original, só joguei o 2, e então eu acho que vai ser super válido. Aí você me diz aí nos comentários, se você vai pegar já no lançamento, vai esperar uma promoção, ou vai deixar passar, beleza? Eu acho que vai ser um dos melhores jogos de terror de todos os tempos, como ele já vem sendo desde antes, de 2008. entrou para a lista como um dos melhores jogos de survival horror, né, e vai prolongar isso agora com o remake, trazendo o que era bom, tornando-o muito melhor. E basicamente é isso para esse vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, peço para vocês, caso tenham gostado, se inscrever no meu canal, para me dar uma força para bater a meta de mil inscritos. Eu espero conseguir fazer isso esse ano ainda, beleza? Conto com o apoio de vocês para isso, e eu vejo vocês no próximo vídeo, ok? Até a próxima!